Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, meu nome é Felipe Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um console que eu encontrei perdido Perdido, isso mesmo, vocês vão descobrir porque é perdido É um console que marcou muito minha infância, fez eu passar horas de frente à televisão jogando, me divertindo bastante Fez praticamente minha história gamer galera, esse videogame né Eu estou falando de nada mais nada menos desse Mega Drive 3 aqui, Super 60 jogos da Tectoy Cara, foi um videogame que marcou muito minha infância, vou estar contando o porquê que ele marcou muito minha infância Então se você já se interessou por esse vídeo, já assina essa chamada com o seu like Se você é novo, não deixa de se inscrever e bora comigo ver esse vídeo Então galera, vou contar um pouquinho agora da minha história Com esse lindo camaradinha aqui, esse Mega Drive 3 60 Super Jogos da Tectoy Galera, esse console aqui eu ganhei da minha mãe A gente ganhou na verdade né, eu e meu irmão Por volta de 2005, 2008 né, eu tinha por volta de 8, 7, 10 anos aproximadamente né E foi quando a gente ganhou esse camaradinha aqui né E ele fez, cara, fez a minha infância toda meu Eu joguei muito esse videogame, joguei muito mesmo Ele tem jogos incríveis Praticamente os melhores jogos do Mega Drive estão aqui nele né Claro que tem muitos outros que eu senti falta no decorrer do tempo Mas cara, tem muito jogo bom aqui na memória desse videogame Jogos como por exemplo Sonic 3, Golden Axe 3 O Golden Axe 1 também Ultimate Kits Altered Beast E muitos outros jogos incríveis né E eu praticamente joguei todos Joguei todos, passei horas jogando ele Me diverti muito Eu consumi ao máximo esse videogame aqui E eu lembro como se fosse hoje Minha mãe indo nas Casas Bahia né Comprar o videogame pra gente Se eu não me engano na época A gente tinha o Super Nintendo, o Mega Drive Mas parece que tava parado Não me recordo ao certo O porquê que ele estava parado né Esses dois camaradinhas aqui né O Mega Drive 3 Que eu já tinha já E esse Super Nintendo Se eu não me engano eu já tinha Ou eu não tinha ganhado a ele Porque ele eu ganhei do meu tio Esse Super Nintendo aqui E esse Mega Drive a gente já tinha já em casa Né Aí um certo dia Minha mãe foi lá nas Casas Bahia E comprou esse lindo Mega Drive aqui pra gente Parcelou não sei quantas vezes na época A gente é uma família bem humilde assim né E na época foi bastante parcelas Mas cara valeu muito a pena Porque vou contar aqui um segredinho pra vocês Até minha mãe jogava esse videogame aqui na época galera Até ela jogava hein E esse videogame aqui galera Ele tava perdido aqui em casa Perdido Posso até considerar como uma caçada né Porque eu revirei toda a casa E eu não encontrei ele Eu pensei que até Alguém tinha dado um sumiço Perdido ele né Ou jogado fora Não sei Mas certo dia Tava testando Meu Mega Drive né Testando alguns cartuchos Que eu tinha feito a aquisição Aí meu irmão Ele chegou e falou pra mim Ô Eu tenho um videogame lá guardado Lá nas gavetas lá Um Mega Drive assim Igual esse aí Só que cinza Que a gente tinha quando criança né Eu falei Caramba é sério Pega lá pra mim ver né Ele foi buscar tudo E quando ele veio Era esse Mega Drive aqui Que a gente tinha na infância né Infelizmente eu não tenho os controles dele mais né Os controles cinza Dele original nem a caixa Nem manual nem nada Mas O que importa O mais importante né É o console que tá aqui E tá funcionando perfeitamente né E Vamos mostrar um pouquinho Dos jogos que ele tem Vamos fazer uma pequena jogatina Mostrar pra vocês que não conhecem Um pouquinho dessa aí Grande Grande videogame Grande Console que fez minha alegria Incrivelmente na infância Fez eu passar horas de frente De televisão jogando Bora lá então Fala galera Beleza Por conta Pra vocês terem uma resolução melhor De imagem Tá Eu vou tá focando somente A televisão Então vocês não vão me ver Tá bom Mas eu vou ficar a todo momento Falando com vocês Tá E Já tamo com o Mega Drive ligado aí Essa é a tela inicial dele Né Vamos explorar um pouquinho os jogos Pra vocês verem Qual os jogos tem né É dividido por Ordem alfabética Então vamos aqui na letra A primeiro A e B Começando aqui Já abrimos com Alex Kidd Depois logo em seguida Alien Storm Outer Edge Beast Arron Flash Art Alive Bell Jack Battley Golfer Bill Bolha Bozana Bros E aqui acabamos a letra A e B Logo abaixo aqui A letra C e E Né Tem Kadesh Começando né XHQ2 Grande jogo Né Jogão Colunx Colunx 3 Crystal Pony Jogão legal também Dungeon Earth City Outro jogo top Esse aqui é incrível Decap Attack E SWAT Jogão também Joguei demais esse jogo Finalizamos A letra C e E Logo abaixo a letra F e G Temos Fatal Labirinth Né Fica 1 Fire Mustain Flick Força Alienígena Gain Grove Golden Axe Eita Jogão bom hein Meu Deus do céu Cara Fortes emoções Tive com esse jogo aqui Golden Axe 3 É que finalizamos né A letra F F e G A letra J e Q Aqui agora Vamos ver os jogos que tem GR1 Master Junt 4 Kid Chamellon Eita jogão Esse aqui é legal demais hein Last Battle Megapanel Myst Fighters New Zealand History Old Hunters Pack Attack Pedreiro Polar Aqui é um jogo brasileiro galera Bem legal esse joguinho hein Depois a gente pode fazer uma jogatina dele de leve Pense bem Pense bem Pelius Power Ball Finalizamos aqui a letra J e Q Logo abaixo aqui na letra R e S Temos Raibon Slange Raston Sega 2 Saga melhor dizendo Saga 2 Shadow Dancer Grande clássico aí Shinobi 3 Jogão também Soccer Sonic 3 Cara Esse foi um dos jogos que eu mais joguei cara Nesses videogames Sonic 3 Muito louco Space Iris É isso mesmo que fala Space Iris 2 Super Hang On Jogo muito bom cara O jogo da hora Tem umas músicas bem legal nesse jogo aqui Super Thunder Finalizamos aqui a letra Qualquer RS né Agora T e W Temos aqui Turbo OutRun Esse jogo aqui galera Esse jogo aqui até minha mãe jogava Ultimate Kiss Jogão top Quem aí conhece Deixa aí nos comentários Quem conhece esse jogo aqui Top demais Como é que o nome desse jogo Wesley War É isso? Fala Acho que é mais ou menos isso Bom Tá aí galera O Super 60 jogos Do Mega Drive 3 Super Mega Drive 3 Bora fazer uma jogatina de leves então Deixa eu ver o que a gente pode jogar Jogar um clássico né Jogar esse clássico aqui Altered Beast Vou contar um pouquinho também Da minha história com esse jogo aqui né Cara Quando eu tinha Esse Mega Drive aqui na infância meu Eu até gostava de jogar esse jogo galera Só que Eu tinha um pouco de medo meu Por causa das criaturas Tudo né Dos personagens né Olha só cara Imagine uma criança jogar esse jogo meu Ficar morrendo de medo cara Cara é um jogo bem difícil cara Ah esqueci aqui cara Vai dar um item Já era Passou Muito louco cara esse jogo Eita Ô da Caveira Calma aí Não é assim não meu Toma filhão Ah vai pensando que vai ganhar de nós Eita acho que eu vou acabar morrendo cara Aqui ó E dá pra esse bichinho aqui Que dá os item e matar a gente Cara é engraçado né meu Em vez de ajudar Acaba até matando a gente Se a gente vacilar Deixa esse velho aqui meu Como é que é que passa aqui Ah tá Tinha que pular por cima dele Cara que jogão galera Quem aí já salvou o Tered Beast Não vale mentir não hein Quem já salvou aí Cara já joguei várias vezes esse jogo Nunca salvei meu Jogo bem legal mesmo meu Morri cara Vou trocar de jogo aqui galera Fazer outra jogatina de outro jogo Deixa eu reiniciar aqui o videogame Pra você trocar de jogo Você tem que desligar o videogame E ligar de novo né Aí você consegue trocar de jogo Dá um start aqui Pra cortar Cara a musiquinha é bem Bem legal Vou até aumentar um pouquinho Eu acho que ficou um pouco baixo Naquela hora Vou aumentar um pouquinho Pra vocês ouvirem Saca só a musiquinha do Super Mega Drive 3 Top hein Bem legal cara Bem legal cara Essa musiquinha Vou baixar um pouquinho aqui Senão eu acho que Minha voz não vai acabar Sobressaindo né Cara outro jogo que eu gostava muito de jogar Dispensa até comentários É Golden Axe Flick também Outro jogão que eu adorava jogar Deixa eu ver qual outro jogo que a gente pode fazer Uma pequena jogatina aqui com vocês Deixa eu ver Super Hang On Vamos jogar um pouquinho né Por causa das músicas Cara Nossa tem muita música da hora Nesse jogo Adorava jogar Deixa eu ver Escolher a mais facinha aqui né Galera Dá um link nas músicas Colocar essa aqui A primeira Eu vou deixar a trilha sonora Agora bem alta Pra vocês curtirem bastante Será que eu ainda lembro Jogar isso aqui Olha só que jogão galera Saca só a trilha sonora Eu tava apertando o botão errado Por isso que eu não tava acelerando Vai 280 por hora Passamos um Passamos outro Ninguém pega a gente Ninguém pega a gente galera 280 por hora Quem segura Quem segura o Felipe Games Aí vai Vai passando Passa mais um Passa mais um Ah tem um turbo aqui Cara No nitro Tinha até esquecido disso Ó Perdi Não perdi não meu Deixa eu dar um Pause aqui Abaixar um pouquinho né Senão minha voz Não vai acabar nem saindo Eita 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 Acho que agora eu perdi Bom vamos trocar de jogo né Botar outro jogão aqui O último O último jogo aqui Pra gente Serrar o vídeo Com chave de ouro né Senão vai ficar muito extenso Pra gente Serrar com chave de ouro Colocar o grande clássico aí Que eu mais joguei Nesse videogame Sonic 3 Cara que jogo legal meu Olha os gráficos desse jogo Cara Dei uma olhada nos gráficos desse jogo galera Meu Isso aqui pra época Cara Era incrivelmente Era fantástico Cara Era sem palavras Ver o Sonic assim Transformado Então no começo Nossa Era da hora demais Que jogo bonito galera Bora fazer uma pequena jogatina Então Pra gente finalizar Olha só Que jogo bonito galera Cara Ainda lembro Algumas coisas Cara O Tails vai igual doido Nesse jogo Vocês viram que ele Foi lá no O negócio ali Tá lá atrás Se não Antes que ele tá Mais agora Olha ele aí Voando Aqui é o seguinte Caramba Ainda lembro Algumas coisas Olha aí Faz muito tempo galera Que eu não jogo Cara Adorava jogar Esse Sonic Meu O jogo lindo Cara De jogar Ai Perdi a vida Galera Olha aí Eu sabia que eu tinha Uma vida ali Passar o primeiro chefe Aqui Ai Perdi as moedinhas Já passei Já Fala galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Outra coisa que eu esqueci De falar É que esse Mega Drive Aqui galera Ele tem entrada RCA RCA Então qualquer cabinho RCA comum De DVD Tudo mais Você pode estar ligando Esse Mega Drive aqui Bem bacaninha Isso aqui E Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Esse Mega Drive Aqui foi Um console Que marcou realmente Muito minha infância Eu tô realmente Muito feliz Por ter encontrado ele E agora eu queria Dar um recadinho Todo especial A galera Que tá participando Do sorteio Eu vou estar Numerando Galera Os comentários Pra que no grande Dia do sorteio Que não tá definido Ainda Eu vou estar Chamando o número E se por acaso Eu chamar seu número No dia do sorteio Você será o grande Vencedor Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa aí nos comentários Que vocês acharam A opinião de vocês Se vocês já tiveram Um Mega Drive Desse aqui também Deixem aí nos comentários Sua opinião Sobre esse vídeo Fiquem todos com Deus Muito obrigado Por terem assistido Até aqui Vocês são demais Incrivelmente Sensacionais Não tenho palavras Pra expressar A gratidão De ter vocês aqui Comigo no canal E Novamente Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Falou, valeu Fui